Olha, em 25 anos nós podemos realizar quantos sonhos nós podemos querer. 25 anos é uma vida. Então, o que a empresa proporciona, o que a empresa já proporcionou para todas as pessoas que passaram aqui, um moleque infinito de possibilidades e de realizações. Todos que desejamos e almejamos. E eu conquistei. Todos que eu desejava. Iniciei na G-Lite no dia 1º de abril de 2006. A minha função, quando eu entrei na G-Lite, foi em televendas. E em 2011 eu assumi o cargo de coordenadora do comercial G-Lite. A gente pode realizar, eu acho que, infinitos sonhos. A gente aqui construiu uma família grande que saiu, como eu falei, saímos de 17 funcionários. Hoje temos mais de 200, temos 4 unidades espalhadas entre Brasil e China. Apesar de termos 25 anos, a gente está jovem. A empresa está com bastante energia para os próximos 25 anos. E eu acho que os próximos 25 anos vão ser mais divertidos do que os primeiros. a G-Lite, tanto profissionalmente como pessoal, me proporciona um crescimento. Eu, antigamente, não conseguia falar dentro das câmeras, da palestra. Hoje, já consigo. Então, isso foi desenvolvido aqui dentro do ambiente de trabalho. Parabéns, G-Lite, pelos 25 anos. E agradeço por fazer parte dessa família. Há muitos, muitos anos. Hoje, eu acho que os meus sonhos, todos que foram abrados através da G-Lite. Então, quando a gente sempre está aqui no meio, eu consegui realizar vários sonhos. Hoje, eu sou o homem que sou, a pessoa que sou através da G-Lite. Então, só tem muito a agradecer a G-Lite e toda a equipe que faz parte da G-Lite por ser o que sou hoje. Não tenho palavras para agradecer mais do que isso. A G-Lite significa para mim muita coisa. Ela significa, na verdade, tudo o que eu conquistei, tanto profissional quanto pessoal. É uma troca, na verdade, né? A G-Lite, ela me deu a oportunidade e eu quero retribuir todos os dias. Porque foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalho. Foi aqui também onde, como eu já falei, eu constituí as minhas famílias, os meus filhos. Então, eu acho que a gente pode, em 25 anos, ser todos os sonhos possíveis que a gente possa realizar. O momento mais difícil da minha vida, eu não vou esquecer, que ele me apoiou. Quando eu ia para casa, ele me chamou e falou, o momento é esse. Agora, a gente que tem que resgatar você, isso eu nunca vou esquecer. O que ele fez comigo, na hora que eu mais precisei, então isso se chama gratidão. Isso aí ninguém tira, entendeu? Então, eu sou grata. A minha vida toda, eu sou grata por isso. E a base, quando eu entrei aqui como um assistente, e fui criando todo um caminho de gestão, de liderança. Então, a minha formação profissional toda se deu aqui. E acredito também na formação enquanto pessoa. 25 anos é boda de prata. Então, o que eu espero é que, em breve, a gente possa comemorar juntos boda de ouro, diamante, e que a história da Gelete, ela continue sendo uma história de sucesso nessa trajetória de todos os profissionais que estão aqui dentro. E principalmente da família Machado. Significa muito pra mim, como pessoa, principalmente, porque aprendi muitas das coisas aqui dentro. E na minha vida pessoal, que eu praticamente já conquistei algo muito bom também. Eu só tenho que dizer o que é que dá-los parabéns por ser uma empresa que está cada vez mais crescendo. E tudo de boa. Há muitos sonhos. Foram vários sonhos realizados. Na vida profissional, foi uma mudança de rumo. Eu trabalhava com automóveis, mecânica, e, de repente, eu me vi num mundo totalmente diferente. É uma viravolta na vida, tanto pessoal quanto profissional. E o que eu posso destacar nesses 25 anos é a formação dos meus filhos. Eu tenho que agradecer a toda a equipe, a administração da Gelight, né? Que sempre apostou em mim, confiou. De 16 anos de casa, sempre apostou e confiou no trabalho que eu executo. E eu sempre confiei também na administração deles. Isso eu bato também nos parabéns. A empresa merece muito de coração. E eu quero estar aqui por mais 25 dias. É uma felicidade fazer parte dessa família que vem crescendo cada dia mais. Gostaria de felicitar não só a Gelight em si, como a seu Guerra, de Dona Fátima, e também a todos os participantes dessa equipe. Que, como eu falei anteriormente, dessa grande família que se tornou a Gelight. Que vem mais 25 anos. Em um resumo da minha história com a Gelight, posso dizer que é muito gratificante. Eu estou praticamente 15 anos, então, assim, é um terço da minha vida, né? Trabalhando para a Gelight. E eu fico muito grato da Gelight também me dar essa oportunidade de eu aprender e eu poder trabalhar com esse grupo que é tão maravilhoso. Eu tenho que agradecer seu Guerra e Dona Fátima. Sempre tive apoio. Minha família. Minha família. Minha família. Minha família. Minha família.